Cocô, e gente, hoje eu vou levar vocês para conhecer a igreja gótica de São Chapelle Aí aqui a gente está chegando na São Chapelle, que é essa igreja Que tem vitrais lindos, maravilhosos, mundialmente famosos Vamos entrar para dar uma olhadinha Amém Amém A igreja de São Chapelle fica situada aqui na ilha de La Cité E ela foi construída no século XIII pelo rei Luiz Nono A construção começou em 1246 Ela foi feita para ser a capela do antigo Palácio Real E hoje ela fica aqui no complexo do Palácio de Justiça O que mais chama atenção nessa igreja são os vitrais Que são lindíssimos, eles são famosos no mundo inteiro E lindamente trabalhados, com roxo e azul Que são as cores que mais se destacam Conta a história que o rei Luiz Nono construiu essa igreja aqui para poder guardar um item muito valioso Que era a suposta coroa de espinhos usada por Cristo E que também havia um pedaço da cruz entre esses pertences Que tinham sido vendidos pelo imperador bizantino Balduino II em 1239 Essas relíquias elas não estão mais aqui, hoje em dia elas estão na Catedral de Notre Dame No Tesouro Nacional da Catedral Guardadas em um tubo de cristal e de ouro Muito Dan Brown, eu acho A capela também é decorada com vários artes no teto É uma maravilha arquitetônica isso aqui A capela também é uma grande 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 Legenda Adriana Zanotto